E amanhã a Prefeitura de São Paulo vai suspender o rodízio de veículos e ampliar a frota de ônibus na cidade por causa da greve anunciada para esta terça no sistema de transporte sob trilhos. A gestão municipal e o governo do estado também decretaram ponto facultativo nos serviços públicos da capital. A paralisação marcada para esta terça-feira vai incluir trabalhadores do metrô, CPTM, Sabesp, além de professores da rede pública e servidores da Fundação Casa. Em nota conjunta assinada pelos representantes sindicais, os trabalhadores reivindicam maior investimento nas áreas de educação e saúde e exigem que os serviços públicos estaduais não sejam privatizados. Quem utiliza a metrô e CPTM para ir e voltar do trabalho já está se planejando para amanhã. Tem que ver, arrumar uma carona e é muito difícil. Dessa vez eu fiquei feliz porque eles pelo menos avisaram com antecedência. Então você tem como se programar, tentar ficar em home office, conversar com a gestão. Uso todo dia, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, todos os dias. E amanhã vai ter greve, você está sabendo? Estou sabendo. Como vai ser a vida? Eu acho que a faculdade vai cancelar as aulas e o trabalho vai ser home office. Então vai facilitar um pouco. Mas quando tem greve assim eu nem me atrevo a sair de casa, porque não dá certo. Pergunta, você usa metrô, trem todo dia, qual que é o seu trajeto? É metrô e ônibus. Venho do Brás, vou para o Tatuaté. Para mim é normal, eu consigo ir de carro. Durante a agenda na zona leste da capital, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, criticou a greve e anunciou medidas para minimizar os impactos da paralisação. Como eu disse aqui, 200 ônibus a mais. Vamos estar fazendo agora, confirmando na Assembleia deles, a liberação do rodízio para a data de amanhã, reforçando nossas equipes de CT, de GCM. Na semana passada, o prefeito anunciou que pretende implementar tarifa zero nos ônibus da capital aos domingos ou durante o período noturno. Questionado se apoia o projeto e se pretende estender a gratuidade para outros meios de transporte, O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmou que é absolutamente contra a proposta, que não faz sentido e não vai embarcar. Nunes disse que conversou por telefone com o governador pela manhã para esclarecer o assunto. O que ele respondeu é se você vai dar a tarifa zero, 100%, sem ter uma fonte de receita. Ele está corretíssimo. Aliás, ele não está correto. Ele está absolutamente correto. Seria uma insanidade você fazer a tarifa zero sem ter uma fonte de receita, pelo menos para completar essa questão do valor que a gente tem de arrecadação. Por exemplo, os 2,8 bilhões, que é do Vale Transporte, a gente precisaria ter uma alteração da lei federal, possibilitando que o empregador, em vez de dar o Vale Transporte para o funcionário, ele recolha para o Fundo Municipal de Transporte. Hoje eu não posso obrigar. Falta a lei federal para regulamentar isso. Ele não pagaria mais, ele só faria uma destinação diferente. A gente precisaria ver a questão de como arrumar receita para complementar o restante. Pode ser publicidade? Tem uma série de questões para ver. Agora ele está corretíssimo. Essa semana devem ser concluídos os estudos sobre a viabilidade da tarifa zero. O prefeito reforçou que não vai tirar recursos de outros setores para custear a gratuidade. Sobre a possibilidade de aumento da tarifa no transporte ano que vem, Nunes disse que pretende se reunir com o Tarcísio no meio de dezembro para definir se haverá mudanças no valor.